Música 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 Se calhar de ver o seu cara, Esta é uma coisa assim, Mas nos seus pais, Não é o que eu conheço, Francês. Eu, em mim, Aidaço, eu me conheço, para mim, você me conheço, para ver eu, a minha mãe. Eu, por isso, 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 eu, por isso. Eu, por isso,